Bom, vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra colocar a franja no cachecol, tá? Bom, primeiro eu uso um livro, tá? Esse livro aqui é pequeno. Ele tem, ó, tem 8 centímetros e meio de comprimento e 12 de largura, né? É um livro pequeno, 1 centímetro e meio de altura, tá? Então, a gente pode ver que é um livro pequeno. Eu faço pra um cachecol mais ou menos 140 voltas, tá? Vocês podem fazer uma parte, colocar, depois volta e faz outra, tá? Depois que eu conseguir aqui enrolar, eu vou cortar aqui, ó, com uma tesoura. Pronto. Eu coloco aqui e eu vou pegar umas quatro, umas quatro linhas. Umas quatro linhas, assim. Tá? Acerto aqui direitinho, ó, ponta com ponta. Tá vendo a ponta aqui, ó? Eu pego assim. Eu acertei aqui, ó, as pontinhas e seguro com o meu dedo aqui, ó. Venho aqui com uma agulha de crochê. Qual que é a agulha? Acerto aqui, ó. Eu pulo geralmente uma aqui. E eu venho aqui, ó. Ó. Tá assim, ó. Tô segurando assim. Eu puxo. Eu puxo. Passo aqui por dentro. E venho aqui, ó. Isso aqui eu junto. Não sei se tá dando pra vocês verem. E puxo aqui, ó. Ó. Tá vendo? É simples, mas tem muita gente que não tem ideia de como fazer. É bem simples, gente. É fácil. Nem precisa ser um vídeo gigante pra mostrar. É só isso, ó. Tá? Vocês acertam aqui. Sempre segura com o dedo aqui. Acerta aqui. Puxa aqui a laçada sem soltar. Depois que entrou... Espera aí. Soltou aqui, ó. Pega os quatro fios. Depois que entrou, ó. Eu venho aqui, junto todos os fios e puxo. Ó. É isso, gente. É facinho, não é? Então, é isso. Eu fiz os meus cachecóis, vários coloridos. O vídeo tá aqui no canal. Mostrei como faz. Isso aqui é com cartela. Ela não precisa frontura, tá? Tem um vídeo aqui. Mostrando como eu fiz. Super simples. Depois eu só coloco franja. Então, façam bastante cachecóis. Beijinho pra vocês, ó. Não esquece de curtir. Se inscrever no canal, quem não se inscreveu. Tá? Um beijo pra todos vocês. Ótimo final de semana. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.